Eu não poderia deixar de usar a tribuna hoje, depois que eu acompanhei a sessão ontem através da transmissão dos rapazes aí do Toque em Foco e vi que o prefeito vetou a ajuda que a gente queria que fosse fornecido às casas de apoios, principalmente lá em Araguaína. Em Augustinópolis ainda não tem, mas com certeza se a verba fosse disponibilizada, a gente conseguiria com a ajuda dos outros municípios colocar uma casa de apoio para manter um certo tipo de ajuda para as pessoas que são encaminhadas para Augustinópolis ou Araguaína, coisa corriqueira já aqui em nosso município, todos sabem disso, e que seus acompanhantes ficam largados ao relento. Por sorte, alguns são recebidos nas casas de apoio de Araguaína, como a Casa Tranoi, e os demais ficam à mercê da sorte e da compaixão dos trabalhadores do hospital regional que sempre têm fornecido alimentação para esse pessoal. Mas como eu já vi um falando, não canso de repetir, esse prefeito que aqui está no poder no seu segundo mandato acha que todo o dinheiro que entra na prefeitura é dele, o que sobrar é do povo, e vetou a ajuda que foi colocada na emenda da lei orçamentária anual. Eu já esperava por isso, mas não poderia deixar de comentar. Inclusive, tem uma cidadã moradora do setor Vila Santo Antônio ali, Popular Olerias, cujo marido está internado em Araguaína, com câncer, e essa mesma senhora procurou uma ajuda à Secretaria de Assistência Social, porque o provedor da casa era o marido dela e ela está lá, agora passando fome, sem água potável em casa, que a água foi cortada, sem energia elétrica, e não tinha nem o que comer. Três crianças pequenas. Pequenas, eu falo, eu acredito que o mais velho é da idade do Robert, que tem quatro anos. Sem nada. Me pediu ajuda através de uma vizinha, me mandou mensagem, eu fui lá, levei uma cesta básica, coisa que não vai durar muito tempo. Vi a situação dela, ela ainda estava com energia no dia que eu fui, salvo engano, na sexta-feira. Aí, preocupada, com medo de também cortarem a energia, porque a água já tinha sido cortada o fornecimento. Não vou culpar aqui a BRK, porque eles estão aí para faturar. Eu, como sempre fiz, peguei os talões de água dela para me pagar, somaram R$ 231,00 e uns centavinhos, quitei essas águas, mas infelizmente, para minha surpresa, quando eu cheguei lá hoje, os talões que eu tinha pago não foram suficientes, apareceu mais dois, de dezembro e janeiro, nós já estamos em fevereiro. Inclusive, estou com as cópias aqui, um de R$ 112,00, não, um de R$ 52,60, o outro de R$ 59,98. No dia que eu fui, eu pedi os talões de energia para ver se eu conseguia quitar, mas ela disse que a mãe dela tinha saído para a rua tentar ajudar para pagar pelo menos um, para que não fosse cortada a energia. Mas, infelizmente, a energia foi cortada na segunda-feira, então ela está no total escuro, está no breu, que a gente chama, nas trevas, com as crianças dela. Os talões novos de água somaram R$ 112,58, então, eu cheguei todo alegre achando que ia voltar pelo menos o fornecimento de água, mas infelizmente, já apareceram mais R$ 112,58. O de energia, somando, dá R$ 201,16, os dois. E o total da conta, somando os dois talões de água e de energia, R$ 313,74. É muito dinheiro, para quem não tem nenhum que comer dentro de casa, porque, como eu falei, o provedor da casa, que é o marido, está lutando entre a vida e a morte em Araguaína contra o câncer. E por que eu estou usando a tribuna? Porque eu gostaria de deixar minha lamentação mais uma vez para essa Secretaria de Assistência Social, que, na verdade, ela deveria se chamar a Secretaria de Desassistência Social. Essa mesma mulher procurou a Secretaria de Assistência Social para pedir ajuda, quanto a esse estalão de água para que não fosse cortado o fornecimento. E a única coisa que fizeram com ela foi colocar ela, ainda bem que colocaram pelo menos dentro do carro, que as outras ele só faz mandar embora, diz que resolve depois. Levaram ela na BRK e conseguiram colocar ela na tarifa mínima. Só isso. Como quem diz assim, se vira. Então, o Secretário de Assistência Social, que todos nós sabemos, só está lá para assinar o que o prefeito autorizar, que ele não tem autonomia para dar uma cesta básica sequer, sem a ordem do Coronelzinho Bonifácio. Isso aí é fato. Um cidadão que assume um cargo importante como esse, não pode dar uma pitada sequer, e agora o prefeito manda aqui mais um projeto para aumentar o salário dele e dos secretários dele. Eu fico pasmem com essas situações que rolam aqui em Tocantinópolis, mas, infelizmente, eu tenho minha mentalidade limpa, que eu não votei nele, não vou carregar esse peso nas minhas costas, mas que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, e isso a gente sabe que estão. Dezenas de rifas estão tendo hoje aqui no nosso município de pessoas pedindo ajuda para poder fazer tratamento porque não recebe ajuda através de parecer social oriundo da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Assistência Social. Está complicado, porque eu comecei realmente a ficar preocupado agora que antes, quando era em ano de eleição, as coisas mudavam. E agora nem na época de eleição, nós já estamos no meio de fevereiro, eu acredito que eles vão deixar só para os últimos 45 dias, que aí eu duvido se vai sobrar algum talãozinho desse aqui para alguma pessoa pagar. Porque os cabos eleitorais vão estar de casa em casa, só catando, às vezes só pegando o código de barra para pagar. Então fica complicado. Vou fazer mais uma vez o meu papel, apesar de eu já ter acabado o salário de janeiro, mas eu vou fazer como eu sempre fiz. Vou usar das rifas. Amanhã eu vou lá no Feirão dos Móveis, vou comprar um ventilador fiado para me pagar no meu pagamento e vou fazer uma rifazinha para me pagar essa conta de água e de energia dessa senhora, que eu já paguei as demais, e não vou deixar ela na berlinda, no escuro, igual ela está lá. Vou fazer uma rifazinha e vou pagar essa conta mais uma vez. Vou fazer o papel do prefeito, que eu acho que ele não está podendo ajudar porque o salário está pouco, porque ele está pedindo aumento aqui a casa de leis. Vou fazer mais uma vez o papel. Porque eu já vinha fazendo isso antes e não é porque eu estou vereador que eu vou deixar de cumprir o meu papel. E ademais, só para finalizar, eu gostaria de parabenizar o discurso do nobre deputado, representante aqui da cidade. Foi um discurso daqueles que eu nunca pensei em ouvir na minha vida. Um deputado de seis mandatos, puxando o saco aleatoriamente do atual governador Wanderlei, caçando uma beiradinha no governo do Wanderlei, inclusive pedindo para não ser esquecido no governo do Wanderlei Barbosa. inclusive hoje mesmo ele nomeou um secretário que responde por improbidade administrativa na situação de umas marmitas que foram compradas pelo governo do Estado. Eu até comentei num Twitter que acho que uma das premissas para você ter um cargo de secretário é responder a algum processo na justiça. O seu currículo tem que ter isso. mas é assim mesmo, a política está se apertando, já vou concluir, seu presidente, a política está chegando e eu venho provando cada dia que passa que quem não fizer a fezinha com o nosso povo pode ter certeza que vai ter trabalho para se reeleger. E nós vamos estar trabalhando para que as coisas mudem em nossa cidade. Vou fazer o meu papel. Mais uma vez eu digo, inclusive não vou nem pedir ajuda à Câmara Municipal porque cada um tem seus eleitores para tratar e eu vou continuar cuidando do nosso povo sem perguntar em quem que eles votaram. Muito obrigado.